Você joga fora latas? Que tal transformar uma lata que provavelmente iria para o lixo em um lindo porta-algodão? É isso mesmo! No vídeo de hoje eu vou decorar uma lata usando apenas EVA. O EVA é um material muito barato que pode ser encontrado em papelarias ou armarinhos. Eu sou a Veni e você está no canal VeniArte. E agora eu vou apresentar alguns materiais que vamos usar no nosso trabalho de hoje. Vamos usar papel paraná ou também pode ser usado o papelão. Vamos usar, é claro, uma lata. Essa que eu estou usando é uma mini lata de ensustagem e eu escolhi essa lata justamente para aproveitar essa borda que tem em cima. Também vamos usar o EVA preto, eu escolhi o liso. E também um EVA estampado. Eu escolhi esse quadriculado que eu achei muito bonito. Vamos usar também uma dedeira. Essa dedeira vamos usar ali para poder fazer um acabamento na tampa da lata. Vamos usar uma cola de silicone. E também uma tesoura. Então, esses são alguns materiais que nós vamos usar. Então, eu comecei ali tirando todo o rótulo ali da lata. Deixando apenas essa parte branca aí da lata. E agora, eu peguei o EVA estampado. Eu escolhi essa cor quadriculada que eu achei muito bonito. E medi ali na lata. Então, aí está dando 8,5 cm. E eu estou usando ali uma régua e também ali um lápis para poder fazer a marcação ali no EVA. E essa é uma dica que eu deixo aí para vocês. Sempre quando for fazer algum trabalho, sempre tenha uma régua, um lápis ou uma caneta ali. Qualquer marcador ali para poder fazer a marcação. E assim, o trabalho ali no final tem um acabamento muito bonito. E também é interessante que sempre quando a gente mede, a gente não vai ter trabalho ali para poder ficar cortando ali as rebarbas. Então, eu sempre uso ali uma régua e também caneta ou lápis ali para fazer as marcações. Então, ali nós temos o nosso EVA cortado no tamanho certinho ali. Então, antes de colar ali, eu medi para ver se está dando o tamanho certo mesmo. E perceba que eu estou sinalizando que na parte de cima aí, eu não vou colar o EVA. Então, tem essa parte brilhosa aí da lata na parte de cima, eu não vou colar o EVA nessa parte de cima. Somente ali na parte de baixo. E usando a cola de silicone, nós vamos começar colando ali o EVA na lata. Então, essa parte é muito fácil, é muito simples. Só passar a cola de silicone e ir colando ali o EVA. Ele já está cortado ali no tamanho certo e é apenas colar ali na lata que ele vai estar no tamanho certinho. E agora, nós vamos fazer ali a parte do fundo da lata. Então, eu peguei o EVA preto liso e vamos marcar ali o fundo. Então, essa parte também é muito simples também. Eu peguei aí um palito de churrasco mesmo. Mas, pode pegar um lápis ou uma caneta e fazer a marcação ali no fundo e cortar ali usando a tesoura. E perceba aí que eu sinalizei que essa parte branca aí do EVA, provavelmente, iria ficar aparecendo. Então, eu peguei ali um marcador preto e vou pintar essa parte aí do fundo, só essa beirada aí, pra justamente na hora que eu for colar ali o fundo, não ficar aparecendo essa parte branca. Já que o EVA que nós vamos colar é preto. Então, eu usei ali um marcador preto pra poder pintar essa parte. Então, apenas é passar cola de silicone e colar ali o EVA. Então, essa parte é muito simples. Então, é muito fácil de fazer essa parte. E aí, o que vocês estão achando desse vídeo? Estão gostando dessa ideia, dessa decoração, dessa lata com EVA? O que vocês fazem aí com as latas? Quando vocês utilizam, vocês jogam fora ou vocês reaproveitam assim como eu? E olha só que interessante, né, gente? Dá pra reaproveitar uma lata dessa pra poder fazer um porta-algodão ou também pra guardar qualquer outra coisa que vocês desejarem, né? E olha que interessante, que ideia muito legal que a gente dá pra fazer aqui usando latas, né? E aproveita também, não se esqueça aí de deixar um like aqui nesse vídeo, tá bom? Se vocês estão gostando aí dessa ideia. E também, se inscreva aí no canal, é de graça, não custa nada aí, é gratuito. Pra vocês sempre estar me acompanhando aqui, sempre quando eu postar aí um vídeo novo de uma ideia aí que vocês podem se inspirar aí, que vocês podem usar aí pra poder também fazer coisas muito lindas. Então, é um prazer aqui poder compartilhar com vocês aqui as minhas artes. E eu fico muito feliz também quando alguém se inspira aí nas minhas ideias. Então, isso pra mim é uma alegria muito grande. Então, é um prazer aqui poder compartilhar com vocês. Então, se inscreva aí pra vocês estarem sempre me acompanhando aqui nas ideias de Aoi, tá bom? E agora, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo ali a parte da tampa. Eu encapei ali, eu medi ali na boca da lata, no papel paraná, e encapei ali com o EVA liso preto. E agora, eu pintei ali com o marcador essa parte do papel paraná. Agora, vamos usar ali a dedeira pra poder fazer ali o puxador. E olha só como ficou, gente. A nossa lata já tá pronta. E olha só que ideia linda, né? Dá pra fazer ali um conjunto ali que vai ficar muito legal. Dá pra colocar algodão ou guardar qualquer outra coisa. E olha só que lindo que ficou essa ideia. Então, agradeço vocês por terem me acompanhado até aqui, tá bom? Se inscreva aí no canal, deixe um like aqui nesse vídeo. Muito obrigada, um beijão e aguardo vocês no próximo vídeo.